Oi, pessoal, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro dia no nosso QR, o curso que a gente vai fazer para a primeira fase de questões resolvidas. E o nosso objetivo é tratar os principais temas que podem cair no exame da OAB, aqueles temas que são os mais previsíveis, aqueles que foram mais bem explorados, até temas que têm dois ou três mais temas que estão entrelaçados, né? Acho que o primeiro ponto de atenção para a prova de primeira fase que a gente tem que ter é que na FGV a gente só tem questões hoje em dia de caso prático, a gente não tem questão direta, nem questão de conceito, né? Por exemplo, imunidade é dois pontos, isso não cai na prova. Ou então ele trata de um conceito, imunidade é uma vedação constitucional do exercício de competência tributária, ponto, a esse respeito assinale a alternativa correta, isso não existe. Na prova de direito tributário a gente tem cinco questões, são cinco perguntas, eram quatro, depois a gente teve uma modificação, uma alteração, mais ou menos uns cinco anos, para cinco perguntas, cinco questões, e que são questões assim como 90, mais de 90% da prova de casos práticos, onde ele vai dizer determinado estado da federação fez isso, o estado X, o estado beta, determinado contribuinte não quer que recolher o tributo porque se insurge contra a cobrança. E outro detalhe, ponto importante, é que a prova da FGV sempre vai pedir para você assinalar a alternativa correta, o que é mais tranquilo, porque incorreta sempre dá uma confusão na cabeça da gente, né? Então ele sempre vai dizer, assinale a alternativa correta. Então, sejam todos muito bem-vindos ao curso QR, a gente vai dar várias dicas, mas aproveita e já deixa agora aqui o seu like, compartilha seu vídeo, e lógico, se inscreve aqui no canal, coloca lá os sininhos das notificações, porque todos os novos vídeos de conteúdo você vai conseguir assistir aqui no meu canal, que é um conteúdo gratuito, que é seu objetivo, né? Inclusive, do dia de hoje, dia 19 de setembro até o dia 21 de outubro, que é a data que antecede a prova, a gente vai ter conteúdo aqui bastante rico no canal. E olha que legal, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer o seguinte, todas as nossas aulas são temáticas, então o tema de hoje é competência e capacidade. A gente vai resolver questão e vai lá para o caderno. Então já deixa lá separadinho no teu caderno, nos cadernos que você usa, ou num caderno pequenininho, deixa separado o conteúdo de tributário, tá bom? Porque é muito provável que um dos conteúdos que a gente trata de hoje, até o dia 21, sempre começando às 8 horas da manhã, ao vivo aqui no canal, de segunda a sexta-feira, é possível que apareça na tua prova. E é lógico, né? Depois você vai entrar lá no meu site, no robertaboldrim.com, ó, o Gil já deixou aqui, e você vai baixar o nosso material de apoio. O que é isso, professora? Além desse material que a gente vai usar aqui, as questões que a gente vai utilizar, você também vai poder baixar gratuitamente o nosso material auxiliar. É só você se cadastrar lá e baixar o material sem nenhuma burocracia, tá bom? Então vou aproveitar para dizer bom dia para todos que estão aqui, para a Carlinha, para a Nery e para a Loura e Góis também, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Olha, eu espero que vocês aproveitem, tendo alguma dúvida, por favor, podem me chamar. Fiquem à vontade, tá bom? Então a gente vai começar aqui com a primeira questão que a gente separou. Ela dizia assim, ó, a União instituiu determinado, depois de terminá-lo vocês baixam, tá, o material? Ó, a União instituiu determinado tributo federal e conferiu a uma autarquia as tarefas de fiscalizá-lo e arrecadá-lo. Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta, tá? Primeira coisa importante que a gente vai falar sobre esta questão. Bom, professora, às vezes eu tô lendo a questão ali e não sei muito bem do que se trata, né? Qual que é o ponto central dela. Bom, ele tá dizendo assim, ó, que a União instituiu um determinado tributo federal e ela entrega pra autarquia as tarefas de fiscalizar esse tributo e arrecadar esse tributo. Então ela diz que a União institui, mas que ela entrega pra uma outra pessoa a possibilidade dessa pessoa fiscalizar, arrecadar pra ela. Aí ele diz assim, ó, Tendo em vista a situação narrada, assinale a opção correta. Letra A. A capacidade tributária ativa realizar atos de fiscalização e arrecadação entre parênteses é delegável. Essa é a letra A. Letra B. Trata-se de caso de delegação de competência tributária. Ele tá perguntando o que é isso daqui. Trata-se de caso de delegação de competência tributária. Letra C. Não é possível que a União revogue a qualquer tempo e por ato unilateral atribuição que conferiu a tal autarquia. Essa foi a letra C. E letra D. Em eventual discussão judicial proposta por um contribuinte do tributo, a autarquia não terá prazo em dobro. Ficou faltando uma parte aqui, ó. Não terá prazo, depois eu corrijo no material, tá? Não terá prazo em dobro. Bom, primeira coisa importante. O que é competência? O que é capacidade? Coloca, já pega aí o teu caderno pra gente poder escrever, mas assim, de cara eu já vou te dizer. Imagina que a Constituição Federal, ela não criou atributo nenhum, mas ela mandou que as pessoas políticas, União, Estados, Municípios e DF, criassem, instituíssem os seus tributos. Os seus impostos, as suas taxas, as contribuições de melhorias, as contribuições sociais. Então, quando você escuta assim, ah, a União pode instituir imposto de renda, isso é competência da União. Ah, os Estados podem instituir IPVA, isso é competência dos Estados, tá vendo? Competência é isso. E quem foi que discriminou a competência? Ou quem foi que desenhou a competência? A Constituição Federal. Ah, e uma coisa bastante importante, ó. Ao mesmo tempo que a CF disse o que pode ser instituído, ela também disse o que não pode ser instituído pelos outros. Quando ela diz assim, ó, União, só você institui imposto de renda, ela tá dizendo Estado, você não pode, viu? Compete exclusivamente à União. Institui imposto de renda, de pessoa física ou jurídica, ela tá falando, Estado, não faça isso. Município, você também não pode. Ou seja, ela concede a competência, ou seja, exercício, e ela diz, você ou outro não pode, viu? Então a competência é interessante, né? Porque de forma positiva ela concede pra alguns e ela desautoriza, ela nega, ela veda que outras pessoas políticas possam instituir tributos. Então a primeira coisa que a gente vai estudar sobre a competência é exatamente tratar dessa possibilidade de delegar ou não, que é o que a questão tá falando pra nós, né? Essa é uma das primeiras coisas importantes, ó. Na competência tributária Aqui é importante pensar que ele tá falando pra nós, assim, ó, que competência É a Outorga Constitucional De instituição Criação de tributos Professora, quando você fala tributos você tá falando o quê? Tô falando de impostos, de taxas, de tudo de contribuições de melhorias contribuições especiais, tá bom? Tô falando de absolutamente tudo Então competência é uma Outorga Constitucional Uma autorização Constitucional De criação de tributos Voltada A União Estados Municípios E Distrito Federal Olha que interessante E aí tem uma coisa muito importante Sobre a competência Que é uma característica Ou as características Da competência, ó Características dela A competência Em primeiro lugar, pessoal A competência É cláusula pétrea É uma cláusula Petrificada E ela não pode ser objeto De alteração Nem por emenda Constitucional Ela faz parte do núcleo duro Da Constituição Federal, ó Cláusula petrificada Ela não pode sofrer Qualquer tipo de alteração Porque ela é uma questão De segurança jurídica Ela respeita o pacto federativo Ela significa e simboliza O pacto federativo Quer dizer, União Você pode fazer isto Estado Você não Estado, você pode DF, você É, o DF e o Estado São juntos, né Eles podem a mesma competência DF, você pode Estado também Mas União, você não pode Então é uma cláusula pétrea Ela não pode ser modificada Nem por emenda Constitucional Uma característica Que é a mais importante Da competência Tributária É que a competência É indelegável E eu posso dizer Que como ela é indelegável Eu já vou explicar Ela também é É intransferível Opa Deixa eu ver A Nery falou Eu tô de volta Eu também tô Estamos nós duas de volta Né Nery Então é cláusula pétrea É indelegável É intransferível Ou seja Se eu sou o dono Da competência União Eu não posso transferir A competência Pra ninguém Eu não posso Entregar a competência Pra nenhuma pessoa Eu não posso pegar Essa competência E entregar pra outra pessoa Porque é cláusula pétrea Eu modificaria O pacto federativo Trazendo uma confusão E uma insegurança jurídica Só que é o seguinte Apesar dela ser Indelegável E intransferível A gente tem um ponto De atenção Muito importante Aqui ó Apesar dela ser Indelegável E intransferível Cuidado com isso Tá Eu tenho uma Indelegabilidade E intransferibilidade Da competência Porém Porém A Capacidade Tributária Ativa Poderá Ser transferida Poderá Ser delegada Pela pessoa Política Competente A uma Outra Pessoa Ai Cuidado Tá Essa pessoa Aqui ó Pode ser Inclusive Muda de cor De caneta Escreve aí ó Inclusive Pessoa Jurídica De direito Privado Tá Inclusive Pessoa Jurídica De direito Privado Tá Ó Então a Capacidade Tributária Ativa Ela pode Ser transferida Professora Por que Capacidade Tributária Ativa Pode ser Transferida Por que Porque capacidade Tributária Ativa São apenas As possibilidades De arrecadar E fiscalizar E fiscalizar Tributo Arrecadar Fiscalizar E administrar O tributo Ela não tá entregando Pra outra competência Ela tá tratando Só esses atos De arrecadação Fiscalização Administração Do tributo É diferente A competência Ela tem natureza Política A capacidade Tem natureza Administrativa Só Significa dizer Que a pessoa Política Competente Ela sempre Pode transferir Pra outra Pessoa A possibilidade De uma outra Pessoa No lugar Dela Cobrar O tributo Arrecadar E fiscalizar Não significa Que ela tá Entregando Competência Ela só tá Entregando Capacidade Tributária Ativa Mais nada Ela diz assim Ó Quer saber Eu Não vou conseguir Arrecadar E fiscalizar O tributo De forma Eficiente E eficaz Que que eu vou fazer Eu vou transferir Pra uma outra Pessoa Arrecadar E fiscalizar No meu lugar Quer ver como isso Vai ficar Fácil Olha o exemplo Prático Que a gente tem Sobre isso Ó Exemplo É a União E a Receita Federal do Brasil Essa relação Entre essas duas Pessoas aqui Ó União E Receita Federal Do Brasil A União Ela é a pessoa Política Competente Ela tem competência Pro Então ela tem a competência Pra quê? Pra instituir o tributo Mediante lei Isso mesmo Ela tem essa competência Ela tem essa natureza De competência tributária Que foi otorgada Pela Constituição Mas ela entende Que existe Um órgão Eficaz Eficiente Que arrecada E fiscaliza O seu tributo Que é a Receita Federal Do Brasil Que tem a capacidade Tributária Ativa Tá vendo como você percebe Que entre as duas Há uma diferença Substancial A competência Da União É uma competência Legislativa Ela pode Por meio de lei Reinstituir o imposto De renda Legislativa Plena A capacidade Tributária Ativa Ela é meramente Administrativa Tem Natureza Administrativa Então a União Ela concentra em si A natureza Política Porque recebeu Da Constituição Federal De 1988 Da Carta Política De 1988 Uma competência Legislativa Para instituir Mediante lei Os seus tributos Pois é E a capacidade Ela está muito relacionada A esses poderes De arrecadação Fiscalização Administração Do tributo Para que seja Eficiente E eficaz A arrecadação Desse tributo Enquanto um pode Por meio de lei Instituir O outro Não vai usar a lei Você não vai perceber Nunca a Receita Federal Do Brasil Porque ela não tem Esta competência Instituindo lei Para nada Ela não institui nada Por isso não Mas ela tem importaria Mas é fonte secundária Não é fonte primária Lei ordinária É lei complementar O que é fonte primária É lei ordinária Ou complementar No sentido formal Lei ordinária Ou complementar Mas ela tem regulamentações Ela tem portarias Pois isto faz apenas Com que estas leis Tenham praticabilidade Ela vai só Realizar Esses atos Para que Se torne prática De fato Aquela lei instituidora E vai fazer E vai fazer Com que aquela lei Tenha formas Ganhe um corpo Para que ela seja De possível aplicabilidade E as pessoas Consigam cumprir Aquela norma Às vezes a norma É um pouco mais aberta E eu dizer Não, então do prazo De tal a tal Isso é uma regulamentação Que pode ser feita Por meio de portaria Ah, leve o documento Leve naquele Determinado posto Digitalize Utilize o certificado digital Mas você nunca vai perceber A Receita Federal Criando nada Isto não é outorga de competência Isto é outorga De capacidade tributária ativa Que são esses atos De administração Arrecadação e fiscalização Tributo Não se chocam Não se tocam Elas não se entregam São, integram Elas são diferentes, tá? E aí uma coisa Muito importante Se a União É dona da competência tributária E ela entregou Apenas a delegação Ela delegou pelo menos Somente a capacidade tributária ativa A União pode tomar Para si de volta A União pode dizer assim Olha, eu não quero mais Que você, Receita Federal Arrecade, fiscalize o tributo Pode Então quer dizer que Quando a gente está falando De capacidade tributária ativa A gente sempre vai pensar o seguinte A capacidade Não é Cláusula pétrea Opa Erregui Não é Cláusula Pétrea Diferente Da competência A capacidade Poderá Poderá Deixa eu sair daqui da frente A qualquer tempo Ser objeto Ser objeto De revogação Capacidade Não é Cláusula pétrea Diferente da competência A capacidade Poderá A qualquer tempo Ser objeto De revogação Por parte Da Eu vou abreviar aqui P, tá Pessoa política Opa P política, né P política Competente, tá Tá bom Então a qualquer tempo Ela pode ser revogada Isso porque Pessoal A capacidade Ela Ela não está relacionada Ao núcleo duro Ela só O poder de arrecadação Fiscalização E ela pode ser suprimida Ela pode sim Ser revogada A qualquer momento A qualquer prazo Em qualquer situação Ela pode ser objeto De revogação Sim Assim como ela pode ser concedida A qualquer momento Ela pode sim Ser revogada Ela é concedida Mas ela pode ser suprimida Ela pode ser revogada Eu sou dona da competência Em União Entendo que não é mais A Receita Federal O órgão Que vai ser Aquele que tem A natureza De eficácia Né E eu vou entregar Para uma outra pessoa Que possa fazê-lo Professora Então pode ser até Pessoa jurídica De direito privado Pode Pode sim Professora Onde que a gente sabe A respeito disso Veja A competência Tributária Capacidade Elas estão tratadas Entre os artigos Sexto Ao oitavo Do Código Tributário Nacional Não é a Constituição Federal Que define O que é competência E trata as suas características Por incrível que pareça É o próprio Código Tributário Nacional E dali o examinador Vai tirar E vai subtrair Daquele lugar As características E os atributos Da competência Tributária Cuidado com isso Então quer dizer Não é só Uma pessoa jurídica De direito privado Uma autarquia Que é instituída Pela União Que pode arrecadar E fiscalizar o tributo Se for mais eficiente Em nome desse princípio De eficiência Do direito público No direito administrativo Que a gente estuda Em nome da eficiência Eficácia da arrecadação Se for mais interessante Para a União Que ela entregue Para uma pessoa jurídica De direito privado Os atos de arrecadação Fiscalização E administração Sim Ela vai arrecadar Ela vai entregar E essa pessoa Vai arrecadar Em nome da eficácia Eu vou conseguir arrecadar mais Eu vou conseguir autuar mais Então eu tenho Uma arrecadação E fiscalização Muito mais eficazes E muito mais eficiente Eu entrego para outra pessoa Essa pessoa faz às vezes De arrecadar melhor E dar a União Mais eficácia Eficiência Nos poderes de arrecadação Fiscalização E administração Do tributo Ela não concentra tudo em si Agora a única coisa Que ela não pode É transferir Ou delegar A competência Para alguém Professora E se por acaso Por acaso Ela decidir Não arrecadar tributo E se a União Falar Não, não quero arrecadar Outro pode arrecadar No lugar dela Não pode Não pode Professora Mas e se por exemplo A União entender Que ela não vai conseguir Arrecadar durante um momento E ela precisa Entregar essa arrecadação Instituir para o momento Ela precisa Entregar Deferir Essa arrecadação Para uma outra pessoa Ela pode Não Ela não pode Então a gente sempre diz assim Além de tudo A gente sempre vai falar o seguinte A competência Vou colocar aqui Aromadinho Não poderá Vem azul Como característica Ser Deferida A outra pessoa E outra coisa A competência É facultativa Então eu não sou obrigado A instituir tributo Não Se você instituir Em regra Tem que ser por meio de lei Depois a gente vai falar sobre isso Na aula de legalidade De princípios Ela não pode ser deferida Não pode ser transferida Não pode ser entregue Para ninguém Competência E ela é facultativa Professora Eu posso decidir Então que eu não vou Exercer a competência Posso Eu tenho uma autorização Para fazê-la Mas se eu quiser Em nome da competência Legislativa plena Eu posso não fazer Eu posso não exigir O tributo Entendeu? Entenderam? Pessoal ficou claro isso? Vocês entenderam O que eu expliquei? Me digam em qualquer coisa Depois se quiserem Se isso ficou claro Vamos voltar lá Para a nossa questão Para a gente ver Qual que é a alternativa Correta Que a gente precisa Assinalar aqui Vamos dar uma olhada Nisso então Qual a alternativa Que a gente precisa Assinalar Vamos voltar lá A união Instituiu determinado tributo Olha lá Ela está usando A sua competência Legislativa plena Para isso E conferiu A uma autarquia As tarefas De arrecadá-lo E fiscalizá-lo Entregou a capacidade E ficou com a competência Tendo em vista A situação narrada Assinale a opção Correta Letra A A capacidade tributária Ativa Realizar atos De fiscalização E arrecada É delegável Posso transferir É transferível Letra B Trata-se de delegação Da competência tributária Da União Isso não Porque não pode Não pode delegar Então não é um caso De delegação A gente já vai tirar Vamos guardar a letra A lá E a gente já vai tirar A letra B Porque na delegação É transferência de capacidade Isso né Não é possível Que a União Revogue a qualquer tempo Por ato unilateral Atribuição que conferiu A tua autarquia Claro que pode Ela entregou Para a receita Ela pode suprimir A qualquer momento É possível sim Em eventual discussão Judicial proposta Por contribuinte do tributo A autarquia Não terá prazo em dobro Mentira A autarquia Tem sim Professora Por quê? Porque veja Todas as Os benefícios Todas as vantagens Todas as Todas as 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 vantagens mesmo Da pessoa política Ela É transferida A esta pessoa Que recebeu a capacidade Então se a Receita federal Recebeu a capacidade E a União Tem o prazo Em dobro Quer dizer que a Receita federal Também tem Quando ela Recebe a capacidade Tributária ativa Ela quem? Essa pessoa que foi eleita Pela pessoa competente Ela veste a roupinha Ali e diz Ah então Todos os benefícios Tudo que eu tenho Agora eu recebo Dessa pessoa política Competente E passo a ter também É isso Os benefícios fiscais As vantagens Fiscais Os benefícios De processo São todos transferidos Também para a pessoa Política Que tem a capacidade Tributária Professora E se for uma pessoa Jurídica de direito Privado Público Autarquia Fundação Associação A mesma coisa Recebe Porque quem tem Competência Transferiu A capacidade E esta pessoa De capacidade Veste essa roupa E passa a representar E a se posicionar Com todas as vantagens Então essa alternativa Também está incorreta E a letra Correta É a letra A No nosso gabarito É a letra A A capacidade Tributária Ativa Realizar Atos De fiscalização A arrecadação Do tributo É delegável Delegabilidade É a maior característica E do outro lado Indelegabilidade É uma das maiores Características A gente não pode Pensar na delegação Da competência Tributária Ou a gente tem que Exatamente Pensar na delegação Da competência Tributária Como assim Professora A gente vai Olhar para essa delegação E falar Está correto Entendi que Eu posso usar A meu favor Essa delegação De competência Agora uma questão Que eu gosto bastante Muito mesmo Uma questão muito boa E que ela aparecia A gente sempre pensava Eu pensava assim Um dia Vai aparecer na prova Uma questão Sobre uma competência Que não existe E vai todo mundo pensar Meu Deus Vai ver que já tem Imposto sobre isso Isso vai acontecer Um dia E por fim Acabou aparecendo na prova Uma questão Como esta daqui Ela diz assim A União criou Um novo imposto Que não estava previsto Pela Constituição Federal Mediante lei complementar Sobre a propriedade De veículos De duas rodas Não motorizados Que adota Como fato gerador E base de cálculo Diferente dos discriminados Na Constituição Federal Nessa situação A União terá feito O uso de Bom Vamos lá Vamos olhar O que ele está querendo Comigo aqui Ela disse Que a União Criou um novo imposto Esse imposto Não estava Lá na Constituição Federal Imposto novo Uma criação de imposto Novo Nova E esse imposto Ele foi criado Mediante lei complementar E ele incidia Sobre a propriedade De veículos De duas rodas Não motorizados E o fato gerador Dele E a base De cálculo Era completamente Diferente daqueles Que já estavam Previstos Pela Constituição Federal Bom Primeiro pontinho De atenção Que a gente tem aqui Sobre essa questão Se ele está falando Para nós Que é um novo imposto Sobre propriedade Ver que ele está Afirmando isso Não significa Que você tem que pensar Meu Deus Que imposto é esse Jesus Não existe Ele é novo Nem você conhece Nem o examinador Queria que você Soubesse disso Mas Quando ele fala Que é um veículo De duas rodas Não motorizado Ele está dizendo Que é uma bicicleta Não é? Não existe Imposto Sobre propriedade De bicicletas Existe imposto Sobre a propriedade De veículo Automotor Está vendo como É um novo imposto Uma nova competência Será que a União Pode fazer isto? Bom Ele está dizendo Que ela já fez Então em primeiro lugar Cuidado com essa questão Ele afirma Que a União Criou um novo imposto Ele está dizendo aqui Que está criado já E esse imposto É sobre propriedade De veículos De duas rodas Não motorizado Que no caso É a bicicleta E você fala Meu Deus Será que não tem imposto Sobre bicicleta Sobre propriedade Não Pode ter Sobre a circulação Porque tem venda A fato gerador E a base de cálculo Não tem nada a ver Com aqueles que já existem Na Constituição Federal Professor Por que ele está falando isso? Ele está falando isso Para você Porque é o seguinte Ele quer que você entenda Que não tem como Fato gerador Por exemplo Ao oferir renda Obter acréscimo patrimonial Por disponibilidade econômica Ou jurídica Não é imposto de renda Não tem fato gerador De imposto de renda Não tem fato gerador De propriedade De veículos automotores Porque é não motorizado Não tem como fato gerador A circulação Com objetivo de venda Lucro Não é nada disso Então ele está dizendo Para você Que é um imposto Completamente novo Ele está dizendo Para você Que nesta situação A União Terá feito O uso De que tipo De competência Tá? Que tipo De competência Comum Residual Cumulativa Ou Extraordinária Como é o nome Desta competência E aí olha que legal Olha que interessante Uma questão muito boa Eu gosto muito dela É uma questão muito bem feita E a gente vai falar Sobre isso então Aqui a gente vai chamar Isso Continue o teu caderno A gente não mudou o assunto A gente está no mesmo Raciocínio Atributos Da competência Eu vou te falar Que o atributo Mais importante Da competência Tributária É exatamente esse Primeiro atributo Da competência Tributária Aqui a gente vai Chamar isso De competência Residual Esse enunciado Pessoal Ele é a tradução Perfeita E a aplicabilidade Perfeita Do artigo 154 Inciso 1 Da Constituição Federal Ele é exatamente a tradução Do 154 Um da CF Não precisa abrir Sua Constituição Federal Eu vou colocar ele aqui Para você Porque ele tem A seguinte dicção Eu vou colocar aqui A União Poderá Instituir Novos impostos Desde que Utilize Lei complementar E que A BC Vou colocar BC Tá bom? E o FG Base de cálculo E o fato gerador Base de cálculo E o fato gerador Sejam Diferentes Dos já Discriminados Dos já Discriminados E não sejam Cumulativos Então o primeiro ponto De atenção Cuidado com essa pegadinha Aqui Professora Quando ele fala A União Significa o que? Puxa uma seta E escreve Somente Professora O Estado Não pode O município Não pode Do F também Não pode Não, não Não pode É só a União Quem tem essa competência De resíduo Para o que é isso? Ela tem uma carta Na manga mesmo Imagine que a União Além dos impostos Que você conhece Imposto de renda Importação Exportação IPI OFTR Além do que você Já conhece Impostos Sobre grandes fortunas Extraordinários de guerra Além desses Que você já conhece Ela pode instituir Um novo imposto Que você nunca viu Por isso que o examinador Colocou Sobre a propriedade De veículo não motorizado Porque não tem Então a União pode E só a União Além dos novos impostos Ela pode instituir Também Novas Contribuições Sociais Que a gente vai chamar De contribuições sociais Residuais Cuidado, tá? Além de impostos A União E somente A União Pode instituir Novas contribuições sociais Residuais Tá? Cuidado que isso É um atributo Só Da União Mas não é chamado De competência privativa É chamado De competência residual Por que, professora? Porque é um resíduo De competência Você não sabe Que tributo que é esse Que imposto Que é esse Né? A gente não sabe Mas a União pode De acordo com o artigo 95 Parágrafo 4º Da Constituição Federal Instituir novas fontes De seguridade social Ela pode Desde que seja Também Por lei complementar Professora, então Lei ordinária Se tiver na prova Alternativa errada Eu não posso assinalar Isso mesmo Lei complementar Somente Lei ordinária De jeito nenhum Cuidado Lei ordinária Ah, desculpa Peraí que ficou Em cima do Da margem de vocês Né? Eu vou colocar aqui Tá? Mais pra cima Lei ordinária Não pode Escreve L-O E risca em cima Não pode Tá bom? Faz um x Se é por lei ordinária Se é por lei complementar Lei ordinária Não pode Base de cálculo E fato gerador Tem que ser inéditos Ó Inéditos Base de cálculo E fato gerador Que você nunca viu É coisa completamente nova É totalmente diferente Professor, então Imposto completamente novo Ou uma contribuição social Completamente nova Isso mesmo A competência residual Pessoal Dentro das competências É a que mais aparece Na prova De segunda fase É a competência Mais importante Né? Porque ela é Essa carta na manga Só a União tem Olha que interessante Olha que legal Só a União tem Só por lei complementar Tem que ser inédito Tem que ser diferente Dos que já existem Lá no texto Da Constituição Federal Professor, até diferente Dos estados E municípios Perfeito Isso mesmo Completamente diferente E também não pode ter Base de cálculo E fato gerador Iguais àqueles Que já existem O fato gerador E a base de cálculo São completamente inéditos Professor, então Eu não posso pegar Um imposto novo E colocar Como fato gerador A propriedade De imóvel Localizado na zona rural Não pode Isso não é imposto novo A mesma coisa Vai acontecer Com as contribuições sociais Que a gente vai chamar De contribuições sociais Residuais Previstas pelo parágrafo Quarto do artigo 95 Então olha que interessante Uma vez caiu na prova O seguinte Na prova de primeira fase Isso às vezes aparece Na segunda fase Mas é com menos recorrência Mas na primeira fase Isso costuma aparecer O que acontece? Ele disse Que diante de uma calamidade Pública O Estado Até em nome do incremento De receitas públicas Porque ele queria Incrementar Ele queria aumentar As suas receitas públicas Ele instituiu Um imposto residual Pessoal Não pode A Constituição Federal Disse que somente A União é quem pode Ou seja A única pessoa política Dentro da Constituição Federal Dentro do nosso Pacto Federativo vigente Que é uma cláusula pétrea Que nem emenda Constitucional Pode alterar Somente uma nova Constituinte Poderia alterar Entregou somente Para a União A possibilidade dela Em caráter De resíduo Utilizar Professora Eu preciso estar Diante de guerra? Não Calamidade pública? Não Eu preciso Necessitar de novas receitas? Não Eu quem? União? Não Ela não precisa justificar nada Ela pode Além dos já previstos Instituir novos Impostos Contribuições Desde que seja Por lei complementar Desde que a base de cálculo E fato os geradores sejam completamente distintos Dos que já existem E os tributos sejam completamente distintos mesmo Daqueles que já existem Olha que interessante isso Professora Se aparece lá O estado diante da pandemia de covid O município Pode? Não pode? Inclusive Na última prova No exame 35 Da FGV Na segunda fase Teve uma questão relacionada a covid E você vai perceber Que esse tipo de questão Vai entrar na tua prova É normal que isso vá pra primeira fase Porque a pessoa vai falar Se tem uma urgência Uma relevância Claro que o estado pode Até em razão Da necessidade emergencial Em razão de um direito fundamental Que é o direito à vida O estado pode É mentira Não pode de forma nenhuma A única pessoa política Então que tem essa competência Residual É só a união Cuidado pessoal Várias pegadinhas Ah Falava-se que ele precisava Teve uma questão também Que falava o seguinte Que ele precisava construir Novas escolas De ensino infantil E creches Não pode Não pode usar Não, não pode Tá bom? Não pode de forma nenhuma Não Ó gente Aproveita aí Compartilha o vídeo Chama o povo Manda o povo acordar Agora de manhã Manda o povo logar Onde tiver Pra poder assistir A aula de hoje É de hoje Até dia 21 Nós estamos juntos Tá bom? Vamos voltar lá então Pra essa alternativa Olha lá Ele falou A união criou um novo imposto Não previsto na Constituição Federal Mediante lei complementar Sobre a propriedade De veículo de duas rodas Não motorizado Adota fato gerador E base de cálculo Diferente dos discriminados Pela Constituição Federal E nesse momento Ele faz então O uso da competência residual Né? Competência residual É a alternativa correta Competência mais importante Que cai na prova Com o significado correto Da competência Que foi o que aconteceu aqui Né? Ele só fez uma transposição Do texto constitucional Pra essa questão E aproximou as duas coisas Numa questão De caso prático Né? E a outra coisa Que pode acontecer Como eu disse É ele colocar a questão Completamente embaralhada Completamente bagunçada Né? Dizendo que o Estado Quer criar A união O município Quer criar Ou o DF Então só a união É quem pode Tá bom? Acho que Qualquer coisa Me chamem aí Tá? Vamos pra uma próxima? Olha lá Admita Que em 2021 Foi criado um território Federal no Brasil Dividido em municípios Joaquim Reside nesse território E recebeu da união No presente ano Uma guia Para o pagamento Do IPTU Do seu imóvel Na semana Na semana seguinte Recebeu Uma guia Do município Em que mora Levando em conta A situação Descrita A sinália Afirmativa Correta Ele tá falando o seguinte A gente tem um território Federal Esse território Federal Foi dividido De municípios Bom Primeiro ponto De atenção Desde 1988 Nós não temos mais Territórios federais Vou explicar o que Significa isso Tá? Por exemplo Fernando de Noronha Era um Território federal Hoje ele é Distrito De Pernambuco Nós tínhamos Acre Nós tínhamos Alguns Alguns locais Que não Eram territórios Federais Mas não estavam Divididos em municípios Em estados E nessa situação Pessoal Quando a gente Tem um território Federal E ele não está Dividido Em municípios Ou em estados Olha que interessante A união Cumula A competência Então vamos Colocar lá Uma outra Um outro atributo Da competência Tributária Eu coloquei O primeiro atributo Vamos aproveitar Aqui O em ser A gente vai colocar O segundo atributo Da competência Tributária Segundo atributo A competência Comum Desculpa Perdão Competência Perdão Cumulativa Cumulativa Professor O que é competência Cumulativa Pois é Em primeiro lugar A competência Cumulativa Ela está lá No artigo 147 Caput da CF Está lá No 147 Da CF Ela diz o seguinte A união Poderá Exigir Muda de cor de caneta Escreve assim Olha que loucura Parece loucura Mas não é não Impostos Eu vou explicar Estaduais E municipais E municipais Quando O território Ai eu falo Bom dia Aqui pro Danilo Escreveu Gente eu não tinha visto Desculpa Poliana Tudo bem? Bom dia Quando O território Federal Não estiver Dividido Em municípios Ou estados Isso chama Competência Cumulativa Professora Por quê? Porque a união Além de exigir Os dela Exige os dos outros Além Ela acumula Olha que fácil Lembra disso Peraí professora Então ela vai exigir Tudo que ela tem que exigir Que está lá Na constituição federal Mas se tiver Um território federal E esse território federal Não estiver Dividido em municípios Em estados Então quer dizer Que ela pode Instituir Outros Isso mesmo Pessoal É exatamente isso Então além dos que Ela já tem Né? Além dos que Ela pode exigir Além dos que Ela tem a possibilidade De exigir Ela pode exigir Outros Isso chama Competência Cumulativa Então você vai fazer o seguinte Você vai colocar Um ponto de atenção Aqui A união poderá Escreve assim Além Dos seus Ah então Além dos seus Ela exige Outro Ela acumula Então se eu tenho Um território federal Professora Então em Fernando de Noronha Enquanto o Fernando de Noronha Não tivesse se transformado Em distrito De Pernambuco Durante esse período Que o Fernando de Noronha É no território federal A união é que exigia Imposto municipal É A união exigia IPTU A união podia exigir IPVA Que é estadual E TBI Que é de transferência De bens imóveis Quando a gente Aliena Compra Vende um imóvel Por ato oneroso E TCMD Diante da causa mortes Na transferência Dos bens De cujos E na doação Então a união Ela tem uma competência Cumulativa Somente Quando eu tiver Um território federal E esse território Não tiver dividido Em municípios e estados Nós não temos Mais territórios federais Desde 1988 Mas se houver Um território federal Se existir a possibilidade Ou hipótese De um território federal E esse território federal Não tiver sido dividido Ainda em municípios E estados Isso demora pra acontecer Se não tiver municípios E estados Naquele território federal Quem vai exigir o tributo Não é o município vizinho Estado vizinho É a união Quem exige Então vamos voltar Pra nossa questão Olha que legal Admita que em 2021 Foi criado um território federal No Brasil Ah só que é o seguinte Ele tá dividido em municípios Se ele tá dividido em município A união não pode mais cobrar Exigir né Porque se ele tá Dividido em município E Joaquim Reside nesse território Recebeu da união Uma guia pra pagamento De IPTU do seu imóvel E na semana seguinte Também Uma guia do município Mas ele recebeu Dois IPTUs Uma do município E outro do município Que ele mora Porque o território Tá dividido em município Mas ele recebeu Da união também Ele recebeu Dois IPTUs Levando em conta Essa situação Assinale a alternativa Correta Apenas a união É competente Pra exigir No caso O IPTU B Apenas o município Onde ele reside É competente Pra exigir o IPTU Tanto o estado Quanto o município Seriam competentes Ah é a festa do caqui né A gente pode escolher A união do UNIT E a escolhida foi você Como é que a gente faz Se tem duas pessoas Podendo cobrar Inclusive cabe a ação De conseguir nação Em pagamento A gente estuda isso Na segunda fase Aliás vem fazer Segunda fase aqui comigo A primeira fase Pode fazer em outro lugar Reforça aqui comigo Questões E a segunda fase Você vem aqui pra mamãe Pra você passar Tá bom Tanto o estado Onde se localiza Quanto o município São competentes Coisa nenhuma Isso não existe no Brasil Eu sei exatamente Quem é o santo milagreiro Eu peço milagreiro Eu peço milagreiro pro santo E depois agradeço Pra ele não é pro santo Errado Tanto a união Quanto o município Que em Joaquim Reside Seriam competentes Como é que pode Qualquer município Pode cobrar Qualquer estado Pode cobrar Não, não é nada a ver Primeiro que o tributo Não é nem de competência Do estado Ele é de competência Do município Não existe união E município Podendo cobrar De jeito nenhum E não é a união Que é competente Porque o território Federal já está Dividido do município Então a alternativa Correta aqui Apenas o município Onde Joaquim Reside É competente Para exigir O IPTU A união Não pode exigir Nesse caso A gente tem uma competência Aqui Que a gente vai chamar De competência Privativa Pra você falar Por que privativa Ó É intuitivo Pra você A competência privativa A residual É uma carta na manga Que só a união tem A cumulativa É quando só a união Diante desse território Federal Não dividido Em municípios Estados Pode exercer Essa competência Porque se está Dividido E não está Não está dividido Em territórios Estados Alguém vai ter Que arrecadar Essa pessoa É a união E competência privativa É muito fácil A competência privativa É intuitiva Porque eu sei Que eu pago IPVA Quando chegue Carnezinho Pro estado Eu sei Que eu pago IPTU Pro município A competência privativa Esse desenho Perfeito Da constituição federal Sabe A competência privativa Ela é perfeita Eu olho pra Eu não gosto De arrecadar tributo Mas ela é perfeita Porque a constituição federal Organizou isso E olha Ele disse União você pode IDF você pode Lembra que eu falei No começo da aula Eu autorizo você E desautorizo o outro Tá Se eu estou autorizando A união Cobrar Eu estou negando Que o estado Cobre Eu sei Que TCMD O imposto Que incide Nas doações E causa morte São de competência Privativa Dos estados IDF Eu sei Que somente Essas pessoas Políticas Podem cobrar Isso é competência Privativa Eu percebo Assim A perfeição Da competência Quer ver Uma questão De competência Privativa Olha que legal É lógico Que ela envolve Outras coisas Mas ela Primordialmente Parece que não Mas primordialmente Ela fala de competência Tributária Até deixei um vídeo Lá no meu Instagram Quem quiser seguir Eu até deixei um vídeo Sobre isso Que trata dessa competência Eu falei sobre O ICMS Os fatos geradores De ICMS Competência E capacidade tributária Para a nossa Última questão Para a gente Encerrar O nosso encontro De hoje Espero que vocês estejam gostando Que ajude em alguma coisa A pessoa jurídica É Verdes Campos Limitada Realiza transporte De cargas Entre estados X e Y Por meio de sua frota De 30 caminhões Sobre a referida Prestação de serviço De transporte Assinale a opção Correta Então vamos lá Pera, calma Eu preciso descobrir Olhando pelas alternativas Aqui Quem é que pode Cobrar o tributo E que tributo Pode ser cobrado Vamos olhar A gente tem Uma empresa Uma pessoa jurídica Que realiza Transporte de cargas Entre estados Ó Professora Entre estados É chamado do que? É chamado de Interestadual Fica tranquila Que eu vou escrever na lousa Vem bonitinho, tá? Só para a gente refletir aqui Interestadual Sobre essa referida Prestação de serviço De transporte Quando a gente está Fazendo questões Vocês sabem disso, né? Quando a gente faz questões A gente faz o seguinte A gente vai tirar Da nossa cara Da nossa frente Para o que eu faço? Eu tiro da minha frente Já Determinadas Alternativas Que estão Incorretas E você sabe Que lá na segunda fase Quem está Na segunda fase Que vai receber Se Deus quiser A boa notícia Hoje Não me deixa mentir Que a gente tem Algumas coisas Que são primordiais Dentro de uma questão E uma delas É descartar Algumas coisas Na primeira fase Isso é bastante Significativo A gente treina muito isso Olha que legal Tem alguma coisa Aqui que você Já descartaria Primeiro Não incide qualquer imposto Olha, cuidado Com essas alternativas Extremamente Negativas Conclusivas demais Agressivas Nunca Jamais Somente Em tributário Tem muita exceção Tem mais exceção Do que regra Mas Não incide nada Assim Nada Nenhum impostinho Então Ele fala Que incide PVA Mas vamos pensar Uma coisa E PVA Só incide Sobre propriedade De veículo Olha o P Tá vendo O verbo Ser proprietário Ele As abreviações De impostos Elas são muito Significativas Para nós A gente Estuda muito isso Aí eu preciso Descobrir Se sobre essa Prestação de serviço De transporte Porque ele tá chamando Isso aqui De prestação de serviço Se isso incide Se incide ISS Ou ICMS É isso que eu preciso saber Então olha que legal Primeira coisa Eu tô tratando De uma característica Da competência Pode parecer que não Mas é exatamente isso Então a terceira competência Que eu posso falar Que eu tenho aqui É uma competência Privativa Olha que legal Tá vendo É uma competência privativa E ela ocorrerá Opa Opa Deixa eu ver se você pegou O branquinho aqui Sempre que Uma pessoa política Exercer A sua competência Tributária É uma pessoa política Exercendo a sua competência Tributária Professora Perfeito Então eu percebo lá Aquele desenho Constitucional Isso Perfeito A gente observa A gente define A gente olha Para aquele desenho Perfeito Olha gente É tão legal Isso Eu acho tão lindo Tão maravilhoso Porque a gente pode Fazer uma confusão Mas a gente não vai Mais confundir isso Aí eu vou te ensinar Sobre isso Olha que legal Olha que bacana ICMS ISS Eles incidem Sobre prestação De serviço De transporte Viu pessoal É verdade isso Isso acontece mesmo Mas cuidado O ICMS Incide Sobre o serviço De transporte Interestadual Mais Intermunicipal Tá vendo ó Interestadual Mais intermunicipal E o ISS Ele incide Sobre o transporte Eu vou explicar Para você Isso Não vai me esquecer Não vai Fica tranquilo Intramunicipal Prô Peraí Interestadual Entre estados Vou dar um exemplo Rio de Janeiro São Paulo Tá bom São Paulo Rio Rio São Paulo Intermunicipal Vou dar outro exemplo São Paulo Guarulhos Por exemplo Intermunicipal Entre municípios E entre estados Eu vou colocar Guarulhos Porque tem aeroporto Tem pessoas que não moram Aqui na cidade de São Paulo Nem no estado de São Paulo Mas como a gente tem Aeroporto Internacional De Guarulhos Talvez fique mais compreensível Então entre municípios Município de São Paulo E Guarulhos Intermunicipal E entre estados Rio São Paulo Rio Bahia São Paulo Bahia Rio Grande do Sul Bahia Interestadual Tá bom Salvador né E Salvador Por exemplo Salvador Feira de Santana Intermunicipal Intramunicipal Dentro do município Entre bairros De São Paulo Então tá dentro Das fronteiras Daquele município Então a gente vai poder falar Por exemplo Que tá entre bairros Tá dentro da fronteira Daquele município Tá vendo Dentro do município Professor O Uber por exemplo É pois é Olha que legal Transporte intramunicipal Tá no item 16 Da lista anexa A Lei complementar 116 2003 Professora Mas e o ICMS? O ICMS tá lá No 155 Dois da CF E uma das bases Econômicas Duas bases Econômicas Importantes Do ICMS É esse serviço De transporte Prestação De serviço De transporte Intermunicipal Interestadual E o ISS Prestação de serviço Intramunicipal O serviço da Uber O serviço dos motoristas O transporte público Que acontece só dentro Do município Isso é ISS E lembra que esse transporte Que a gente tá falando É sempre oneroso Tem que ser pago Sempre pago É sempre pago É o negócio jurídico Da pessoa O objeto negocial dela É esse Tá bom? O objeto jurídico dela É esse E aí ele fala Realiza entre estados Olha que legal Competência privativa ICMS Tá vendo? Competência privativa Do ICMS Competência privativa Dos estados Porque é ICMS Entre estados E interestadual Se fosse dentro Do município Professora Numa fronteira Do município Sem que ele Ultrapassasse A sua própria fronteira Seria ISS Tá bom? Então interestadual Intermunicipal Olha que interessante As competências Olha que legal Nessas quatro questões Olha o que nós fizemos A gente falou Das características Da competência tributária Nós falamos Dos atributos Da competência tributária Olha que bacana Agora eu queria Falar uma coisa Pra vocês A gente tem uma questão Muito interessante De competência tributária Que é A incaducidade Que alguns autores Chamam de Incaducabilidade Você já deve lembrar Você deve lembrar Sobre isso Quando eu falar Pra você Um imposto Eu vou jogar O nome dele aqui Imposto sobre Grandes fortunas O IGF O IGF É um imposto Que tá lá Na Constituição Federal Bem quietinho Caladinho assim Bem lindinho assim É a última coisa Que eu vou falar É o nosso ponto De atenção Eu acabo a aula agora Atenção com ele Ele é O imposto Que pode aparecer Na tua prova O IGF Imposto sobre Grandes fortunas Primeiro lugar O IGF Só pode ser instituído Pela União E somente Por lei complementar Sempre que você perceber Que é por meio De lei complementar Negue a utilização De lei ordinária E também negue A utilização De medida provisória Porque a Constituição Federal Diz Quem tem reserva De lei complementar Lei ordinária Não pode Medida provisória Também não pode Então o presidente Da república Não pode tocar No IGF Professor O que é tocar? Não pode instituir Não pode prever Não pode mexer Somente lei complementar Que necessita De um quórum Muito especial De maioria absoluta Olha que interessante O Imposto sobre Grandes fortunas Precisa de lei complementar E por que professora? Para definir O que é fortuna E o que é grande fortuna Porque fortuna É uma coisa grande Fortuna é o que você tem Grande fortuna É o que o Bill Gates tem Entendeu? E você é afortunado Mas ele é o que É mais do que afortunado Está entendendo? Então cuidado Para que exista O IGF Em primeiro lugar A gente tem uma pessoa política Que é única Para exercer essa competência Segundo Ela tem que usar A lei complementar Para definir Qual vai ser a base De cálculo Com qual vai ser A base dela Ela não pode copiar Dos outros impostos Ela vai ter que dizer Quais serão os contribuintes Ela quer pessoa física A pessoa Professora Mas acontece que Na pandemia Bem que podia ter O problema pessoal Que é imposto É desvinculado A uma contrapensação estatal Esse dinheiro Não poderia ser levado Para a saúde Porque a gente tem Um princípio No direito tributário Em que a gente Não tem a vinculação Dessa receita Com fundo Despesa Com o órgão Não existe Então o imposto Não seria levado Para lá Então o IGF Nunca foi instituído De 88 para cá Desde quando ele está previsto Ele não foi instituído Ele pode ser A qualquer momento Instituído? Ele pode Sabe por quê? Olha que linda Essa competência A competência Tem uma característica Muito interessante A competência Incaducável Ela a qualquer momento Respeitadas as limitações Ao poder de tributar Lei, anterioridade Não confisco Legalidade Enfim Isonomia Ela pode A qualquer tempo Ser exercida Ela está O IGF Está na Constituição Federal Não foi exercido Até o momento Mas pode A qualquer momento Ser exercida Olha que bacana Isso O imposto Que está previsto Na Constituição Federal Desde 88 Nunca foi É instituído Ele pode ser? Pode Sobre essa competência Assinar a alternativa correta A competência Como característica É incaducável Professora, peraí Ela é intransferível Indelegável E incaducável É cláusula pétrica Perfeito Já sabe tudo Sobre competência O que cai na prova Sobre competência Você acerta Ela é privativa Ela pode ser Uma competência residual Olha que interessante A competência É incaducável Se você Colocar na sua questão Substituir a sua alternativa Por IGF Pessoal Olha que interessante Você vai acertar Porque IGF É o maior exemplo Da incaducidade Ou incaducabilidade E da possibilidade Da pessoa política Competente A qualquer tempo Exercer A sua competência Tributária Tá bom? Pessoal Deixa eu falar uma coisa Para vocês Manda esse vídeo Para o pessoal Que está precisando Passar na prova Eu espero que vocês Tenham gostado Desse formato Todos os dias Vocês vão ter um PDF Olha que legal Com essas questões Aqui que a gente tratou E também com Um PDF complementar Que é um PDF sobre explicação Sobre várias coisas legais Que já caíram na prova Então vocês vão ter sempre Uma aula E essa aula Você vai ter um PDF É só você entrar lá No site Bonitinho Tá? Ou no carecode Aqui RobertaBudrin.com E baixar esse material De apoio Terminando aqui a aula O material já vai ficar Disponível para vocês Tá bom? Todo dia tem material novo Todo dia uma aula nova Sobre matemática nova Que pode aparecer Na tua prova A gente vai chegar Até impostos A gente vai daqui Até o fim Então ó Curte aí Dá um likezinho Para a professora Deixe comentário Se você gostou Se quiser mandar sugestão Por aqui Ou pelo site Eu também recebo Mensagens pelo site O RobertaBudrin.com Pelo Instagram Fique à vontade É importante que você participe Que você tenha gostado E se Professora Essa aula vai ficar gravada Forever sempre Depois se quiser voltar Vir para ela Treinar mais questões Fique à vontade Se você tiver Treinando questão Manda pergunta para mim Que eu te respondo Tá bom? Sem problema nenhum Ah, outra coisa importante Amanhã a gente tem Mentoria Terminada a aula Às nove horas da manhã A gente vai colocar Disponível aqui O nosso link do Zoom E você vai lá Para o nosso Chat fechadinho Nossa sala fechadinha Para você Ser mentorado por mim É gratuito Não paga nada Aviso os colegas De vocês Terminando a aula Às nove horas a gente começa A nossa mentoria Me estendi um pouquinho São nove e três agora Mas foi mais para poder Dar esse recado E em primeiro lugar Agradecer por vocês Estarem aqui Em segundo lugar Dizer para vocês Que contem comigo Para a aprovação de vocês Nós estaremos juntos Até a aprovação de vocês Porque vai acontecer A segunda fase Você vem fazer aqui Com a mamãe Que você vai gostar Gente, um beijo muito grande Muito obrigado Por todos vocês estarem aqui Eu agradeço Muito obrigada Um beijo gente Até mais Tchau, tchau 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 Tchau